Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Apesar que tá frio, ó, tô de manga comprida, está também meio nublado e tal, mas eu não aguento mais ficar fechada lá dentro, porque eu vou dar uma voltinha lá no centro de Curitiba, vou comprar uma sombrinha que é a que precisa, eu acabei deixando a minha lá em Portugal, porque minha mala veio muito pesada, então agora eu vou dar um pulinho aqui nessa loja aqui, chama Torra Torra, ó, que eu acho que deve ter roupas baratas aqui, então eu vou dar um pulinho aqui pra conhecer, depois eu vou almoçar que eu tô com fome e vou ver se eu compro então ali uma sombrinha e vamos ver se eu dou uma volta aqui no centro, então bora lá conhecer a loja Torra Torra. Essa loja aqui, gente, é uma loja que ela já tinha, é, virtual, sabe, e agora, agora eu acho que aqui em Curitiba, quando que começou essa loja aqui em Curitiba? Então, a gente tem essa segunda loja, a gente tem uma ali na rua de cima, no calçadão ali, e essa aqui faz um mês. Ah, um mês, então eu vou dar uma entrada, mostrar pro pessoal do meu canal do YouTube, que eu acho que ela tem preços melhor do que o C&A, né? Isso, e tem primeiro e segundo, é, derra em primeiro e segundo piso. Ah, então tá, como é que é teu nome? Eu é Mara. Mara, prazer, Mara, então eu vou dar uma olhada, mostrar pro pessoal do canal Caminhos e Sabores. Sim, fica à vontade. Obrigada, minha querida, um bom dia pra você, bom trabalho, viu? Ó, gente, pessoal muito simpático aqui, eu acho que é uma loja, ó, lá de shortinho por 30 reais, são três andares de loja aqui, ó, ó, que shortinho bonitinho, quanto tá o shortinho? 50 reais, é mais ou menos o mesmo preço do, não chama? Lá que eu fui, preço do, é a última loja lá que eu fui, o mesmo preço quase, vamos ver aqui, eu vou colocar, ah, 79? A jaquetinha tá barata, ó, jaquetinha jeans, peraí, gente. Ó, 39 o vestidinho, ó, baratinho, mas não vai dar pra eu competir com essa moça que tá falando aqui, né, gente, ó, 99, ó, os preços aqui estão melhores do que a Ava, não sei a ceia porque não fui lá ainda, mas tá melhor, ó, 34 o vestidinho, aí, macacão, gente, queria tanto um macacãozinho desse aqui, ó, macacão 109, tá barato o macacão, hein, gostei, eu queria jeans mesmo, vamos ver o macacão jeans aqui, me dá uma licencinha, meus amores, vamos ver esse macacão aqui, ó, ó, gente, 129 o jeans e 109 é aquele lavado, ai, gostei, mas não gosto desse rasgado aqui na perna, mas gostei daquela, 99 essas calças aqui, ó, que bonitas, pra quem ama jeans, isso aqui é de homem, né, vamos ver do lado de cá, que é moleque, se bem que também, mostrar os homens do canal, né, olha que graça, gente, 99 pra jovem e magrinhas, né, eu não gosto dessas calças rasgadas, assim, pra mim tem que ser calça normal, gostei daquele macacão, viu, tô achando que eu vou experimentar o macacão daquele lá, mas não hoje, né, porque hoje eu tô só conhecendo a loja, ó, gente, camisetinha, 19,99, tá com preço bom aqui a torra-torra, hein, e esse remalho é gostosinho, ó, 19,99, 49, 59, vamos ver o outro andar, vamos ver, ah, que calça bonita, gente, 89, olha, preto, vou pegar essa aqui que dá pra ver melhor, ó, gostei dos preços aqui do torra-torra, viu, já é uma loja que eu virei comprar quando eu precisar de roupa, ó, provador, vão subir, como será que desce depois aqui, né, bem grande a loja, pessoal simpático, olha lá o macacão jeans lá, mas eu desço pra ver, são três pistos, ela falou pra mim, eu tô com fome, gente, aqui já é criança, gente, ó, pras mamães aí do canal, e vamos ver o último andar, o último andar, que será que é homem? Vamos ver, 4,99, é, hoje eu tô só mesmo mostrando a loja pra vocês, né, gente, vamos ver aqui, ó, os shortinhos que eu queria, vamos ver os preços aqui, ó, você é, criança, né, 39,99, mais ou menos o mesmo preço, ó, 24,99, esse já tá com preço melhor, gente, olha, pra fazer ginástica, ó, 44, um bom preço, hein, vamos ver lá, ó, 19,90, tá, que bom esse, gente, barato, achei uma loja que dá pra eu vir comprar, já tá mais de acordo aqui com os meus, vamos ver o último andar, o que significa, aqui já é cama, mesa e banho, gente, olha, cama, mesa e banho, ó, rosto, 7,99 e banho 15, tá barato também, hein, barato a toalha de banho e a de rosto, ó, fazer o conjuntinho, essas mais bonitinhas aqui, quanto tá, essas já 29,99, ó, e essas, vamos ver, ah, essa é de banho, tá barato também, achei, viu, ó, piso 12,99, banho 17,99, essas daqui tá um pouquinho mais barata, claro, um pouquinho mais inferior ali a qualidade, mas tá bom também, né, gente, o que que esse daqui, ó, que nós temos aqui é, Bredon, o que será que é, colcha de casal, gente, 30 reais, muito barato, hein, gostei dessa loja, viu, tô gostando dessa loja, viu, meninas, muito barata, pessoal, simpático, tô, preços bons, bem legal, viu, tô chegando em Curitiba agora, depois vou vir fazer umas compras aqui, meu canal chama Caminhos e Sabores no YouTube, depois se inscreve lá que vocês vão aparecer lá, tá bom, tchau, gente, bom dia pra vocês, Caminhos e Sabores, ó, gente, aqui, ó, 24,90, colherzinha de pau, ó, pra cozinhar, achou? Ó, gente, panela, ó, panelinha fazer ovo frito, 15 reais a frigideirinha, aqui vamos ver essa, 29,90, ó, tá bem mais barato do que a, que a última lá que eu fui, a van. Gostei dessa pequenininha fazer ovinho frito, gente, acho que eu vou levar uma, viu, fazer um ovinho frito pra comer com arroz, vou levar essa panelinha aqui, vamos ver, ó, panela de arroz, fritadeira, 10,70, bom, a fritadeira já tá mais ou menos o mesmo preço, tá andando pra competir com essa moça falando aí, hein, e aqui nós temos sapato, ó, aí a moça que tá competindo comigo aqui, lá, acho que paga lá, né? Gente, ó, vou pagar, então, aqui em cima, essa frigideirinha aqui, ó, que eu vou comprar só essa, hoje não vou comprar roupa, não, mas como eu tenho uns ovos lá em casa, eu quero, já paguei, então, aqui a minha panelinha, então, essa é a loja, hoje eu só passei mesmo ali pra mostrar pra vocês, que é uma loja boa e grande, e agora nós vamos, então, procurar um lugar pra comer, eu tenho que passar na farmácia também, pra comprar umas coisinhas, aí pra descer outro lado, gente, ó, bem grande a loja, e boa, viu, gente, ó, pra quem tem criancinha, que bonitinha, 12,99, acho roupa de criança mais cara do que roupa de adulto, talvez dê mais trabalho pra fazer, né, ó, temos aqui, coisas de praia, ó, 79,99, o maior, não achei caro os preços aqui não, hein, então, ó, tem roupa de homem também, ó, polo pra homem, 39,99, 40, né, camisa polo, camisa social também, quanto que tá uma camisa social, 39,99, na verdade, eu preciso comprar também uma camisa social pra mim, porque eu vou ter que fazer uma foto, que só pode ser com camisas 59,99, não tá dando pra competir com essa moça aqui, viu, ó, as camisas 59,99 pra homem, ó, não sei o que vocês acham dos preços, achei que tá melhorzinho até, do que a, que a van, é bem rápido também pra secagem, olha, a cortina de renda, a gente de casa, pra belas 39,99, olha que bonitinha, quanto tá essa? 19,99, achei um bom preço, e essa aqui dá pra usar com chuchão, ó, gostei, esse macacão aqui que eu gostei, ó, tá com preço bom, viu, 42, 44, 46, queria que provar, né, gente, sem provar, não tá, né, mas não é hoje que eu vou provar, né, bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse, ai, meu cabelo tá horroroso, só pra mostrar mesmo a loja aqui, pra você falar, finalizar ali fora, gente, então esse é o vídeo de hoje aqui no Torra Torra, adorei, agora eu vou ver minhas coisinhas aqui, vou dar uma andada, vou almoçar, e vou comprar uns remedinhos ali na farmácia que eu preciso, e depois outra hora a gente faz mais vídeos aqui no centro, tá bom, fazer assim, aos poucos, porque é muita coisa, e como eu ando bastante por aqui, pra não ficar tudo um vídeo muito longo, tá bom, espero que vocês tenham gostado, quando vier aqui pra Curitiba, pode ir lá no Torra Torra, que vai encontrar preços legais, as meninas muito simpáticas também, lembrando que não são vídeos patrocinados, tá, realmente eu vou aleatoriamente e mostro pra vocês, eu deixo um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e agora vou ver se eu acho algum lugar pra comer, tchau, gente! então aqui nós temos o bondinho da leitura, eu já entrei nesse bondinho uma vez, esse aqui também acho que já não tá mais acendendo, ó, tiraram já as luzes, foi no Natal, né? vamos ver se a gente acha um restaurante agora, gente, estou com hambre, hambre, hambre! tchau, tchau! Obrigado.